E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, olha só que reforma incrível nós fizemos aqui para mostrar para vocês. Pessoal, está muito bacana essa reforma, do início ao fim, toda essa área externa. Em breve nós vamos colocar o passo a passo da reforma dessa casa, completinho, para vocês conferirem aí, tá bom? O antes e o depois, mas confira aí para ficar com água na boca, só um gostinho para vocês, do passo a passo da área externa, porque o interno também ficou muito bacana. Pessoal, nós queremos mostrar para vocês tudo aqui, tudo, do início ao fim, como foi feito, o que a gente fez, quais foram os processos. Então pessoal, preste bastante atenção, porque está muito bacana, essa reforma. Pessoal, deixa no comentário aí alguma sugestão, aquilo que você teve curiosidade, ou aquilo que você faria ou não faria, o que a gente fez nessa reforma, para que a gente possa somar junto com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque tem muita informação aí, galera. Vamos junto então para o passo a passo. Tchau. 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 . E para vocês que chegaram até aqui, muito obrigado, que o Senhor Jesus Cristo os abençoe. Ó. Pessoal, na descrição desse vídeo, tem todos os links dos passo a passo que nós fizemos nessa Reforma. separado, nós fizemos esse vídeo juntando tudo, mas nós temos os passo a passo separado de tudo que foi feito, das texturas dos seladores das massas que nós aplicamos das janelas que pintamos das portas que pintamos tudo separadinho para vocês conferirem um forte abraço que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe até o próximo vídeo, tchau galera tchau